A depressão, ela leva à morte também? Pode levar, principalmente por meio do suicídio. A causa mais comum da depressão, a pessoa morrer por conta da depressão é o suicídio. Mas existem outras causas também, sobre as quais muitas vezes as pessoas não pensam. É interessante. Por exemplo, quem tem depressão tem um risco maior de desenvolver câncer. Quem tem depressão tem um risco maior de, se tem um câncer, não conseguir se curar do câncer. Quem tem depressão tem mais risco de ter uma doença cardiovascular. Um infarto, um AVC, enfim. Então a depressão é fator de risco para uma série de doenças. Entendi. E a mais perigosa e a pior de todos é o câncer. Na verdade, a principal causa de morte no mundo são doenças cardiovasculares. Sim. Infarto e AVC.